Olha, gente, as andorinhas elas voam aqui no quintal, dão voo rasante. Essa manhã, coincidentemente, né, amanheceu assim, muito nublado, choveu a noite, foi a coisa mais linda, mais linda. E aí está as andorinhas, gente, elas estão aqui, elas estão voando aqui sobre o meu quintal. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, porque o céu está nublado, o sol está bem tímido. Mas as andorinhas, elas sempre vêm aqui no quintal, fazem voo rasante aqui, gente, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Bom, eu tenho que dizer que eu estou muito feliz, muito feliz, porque a minha filhinha, ela está bem. Vocês já passaram por isso? De ver o filho muito ruim, depois, de repente, vocês oram, 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 e Deus, assim, alcança o seu filhinho, sua filhinha, e ele fica bem? Pois então, comigo aconteceu isso, eu orei muito, muito, muito. E quem ouvir eu falando isso, vai dizer assim, a filhinha é pequena? Não, é uma mulher, uma mulher. Mas eu orei, orei muito, e ela orou também, todos oramos, e aí está, a prova de que Deus é mais, a prova de que Deus é muito mais. A cura chegou, e ela está bem. Então, o que eu tenho que dizer? Não temam, nada temam, porque Deus é um Deus de prodígios, de milagres e prodígios. Fé mais fé é igual milagres. Fé mais fé é igual milagres. E o milagre, ele acontece. Quando você chama por Deus, quando você clama a Deus, quando você suplica a Deus, o milagre acontece. E aí está, o milagre da vida, o milagre da cura. Foi profetizado numa live de terça-feira, da minha linda e colega aí do canal, Lucimar Torres, né? A minha linda amiga, que faz lives, louvores e adorações. Ela profetizou isso, que a cura já havia chegado. Que Deus já estava ali, já tinha sido feita a cura. E eu profetizei também que Deus estava juntinho com ela no momento mais difícil que ela estava atravessando. E aí você acredita em milagres? Pois saiba que o milagre maior da vida é acordar todos os dias pela manhã e sentir a presença do nosso Deus. Nos pássaros que passam e fazem voar, fazem aqui uma festa cantando toda manhã. Pois muito bem, fiquem todos com Deus. Na certeza de que você tem que ter fé, porque a fé remove montanha. E é a montanha do teu interior, é a montanha do teu eu, é a montanha das tuas dificuldades, é a montanha da tua vida. Que às vezes está meio virada na giraia, mas que Deus coloca tudo no lugar. Vamos que vamos, gente, vamos ter fé. Vamos focar em Deus, só Deus. Então tem uma música que eu gosto muito. E ela fala assim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar E é isso mesmo. Às vezes as horas do relógio se demoram a passar, né? Mas no tempo de Deus tudo acontece. Nada, nenhuma folha cai da árvore se não for por vontade do nosso Deus. Fiquem todos com Deus. Porque o Deus é o Deus do tempo. E o tempo, do tempo de Deus. É o Deus do tempo e no tempo de Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.